Oi, anjinho de luz A Tainá Costa, tá? K2 Priga funk Ei, J.S. Lançou mais sua, hein? Quero ver geral fazendo esse movimento Que a Tainá lançou e a gente do momento Quero ouvir o verger a fazer esse movimento Que o K doloçou e a gente tem momento Misturando brega funk e reggaeton Quero ver se segurar nesse som Sequência de bumbum, sequência de caixada Sequência de bumbum, bum, bum, encaixada Sequência de bumbum, sequência de caixada Sequência de bumbum, sequência de caixada Sequência de, sequência de caixada frequência de bumbum, bum, 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 bum Arribaribaba Sequência de encaixada Vai! Tain na costa, tá? K2 Briga funk Ei, Jota, esse lançou mais uma e tudo Quero ver geral fazendo esse movimento Que a Tain na lançou e a hit do momento Quero ver geral fazer esse movimento Que o K2 lançou e a hit do momento Misturando brega funk e reggaeton Quero ver tu segurar esse som Esse som Misturando brega funk e reggaeton Quero ver se segurar nesse som Seqüência de bum bum Seqüência de caixada Seqüência de bum 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 Seqüência de caixada Seqüência de caixada Seqüência de bum 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 Tchau, tchau.